Ah pra... a passageira lá, que é brava pro motorista E eu papai virar sangue very arraga Maravilha, vai derramar Que arra, rapaziada Que caralho, que caralho, que caralho Que caralho, que caralho Que caralho, que caralho Que caralho, que caralho Que caralho, não ta que caralho Que bebida nada, maná Que formigão, os formigão dança Eles são trovos, né? Bensam pra chegar pra dançar Chico, Chico Chico, é Chico É Chico, é Chico Chico é que a parara Gava de uma tagalha Baixo pra ciclorinha, ó Vai, cara, é Chico, é A gente tá maluco. A gente tá maluco. A gente tá maluco. A gente quer demitir o homem. A gente quer demitir o Gico, é. Olha, vai ter o Gico do maluco, velho. Não, não. A mulher lá da rotina não vai demitir, não. Porque ele sabe que ele falou isso certo, né? Ele já tomou um cara de empolgada lá. A roupa da rotina é você que faz de motorista, né? É, é, é. Contou de motorista. O cabalá contou de motorista. É eu. Ah, você é eu. Você é você, não quer atuar. Coletiva, hein? Coletiva, hein, Walter? Traz motorista. Traz motorista não, você é o motorista. É, não tem meio que... Você é cantor, irmão, irmão, irmão. É, é, é. Tu já dirigia cantando, não é, faixa 10? Já também, irmão. É, é, é. Mas, tu parado, tu dirigia cantando o quê? Tu dirigia cantando. Tu dirigia o carro, cantando, cantando, cantando os passageiros. Como é que negócio é isso? Rapaz, 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 olha. Não explique, tirei. Pra tu ter uma ideia, é só viajar uma sola. Daqui pra Fortaleza. Mas quanto tu faz fazer um negócio de viajar sola? A gente tem a lindura, eu tenho uma gatinha, aquela música de cozinha, depois de ver uma mulher com o outro, né? Ô, Val, vamos botar um alin, pra sair pra... Béia, Nadir, você tem um cadê, tem audiência aí pro ladinho. Vou fazer o evento. Vou fazer o evento. Deixa eu me preparar os números. Aqui já tem mais quatro pessoas. Nadir, Béia, Ana e Rafael. Vamos dar metê-lo. Vamos dar metê-lo. Vamos dar metê-lo. Vamos dar metê-lo. A lei é, vamos dar metê-lo. Rapaz, seus ouvintes... Que a audiência não está lá, tem corrente, tem que ver que é o bomba estuda. Mas é... Já pode afetar. Exatamente. A gente já botou a botão da mão. O Nelson tem hoje um medido que é o alerta-forro, mas a gente vai cantar. Eu tô em motorista porque... O nosso motorista é o doutor, eu também. Foi motorista. Foi, não. Você passou o motorista. Mas é um capaz apanhando lá. Que a passageira foi nessa capacidade de limpar. Pode falar, rapaz. Oxe. A passageira tá fazendo o quê? Mas é um sonho que é verdade, porra de mim. É esse tal de sonho. Eu não tô testando em mim. Pense, esse tal é um cara. Vai, bota aí. Patão, vai. Vai, bota aí. Vai, bota aí. Eu tô aí, bota aí. Não, não. Eu tô aí, bota aí, que eu não vou te dar um boi. Vai. Você. Você já fala em abdoral, não? Não. Não. Lá é melhor em abdoral, não acaba assim? Não, não. Pode falar para nós. Você que tem lá para o hotel? Não, não. Não, não. Eu vou falar para nós. A vida é outra rota. oi, oi, oi eu topei com um cabal muito bom também é o Luciano Arangel Laica tomou uma canção lá, 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 lá é de cabal e roupa é de cabal é de cabal pegar o cabal o cabal é de cabal é de cabal eu é motorista é graça viva é de rádio é de rádio Ciro Bizena Ciro Bizena é de cabal era a carta pesada que estava na rádio conheci meu é da rádio 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 Et Eu tenho duas músicas topas de São Paulo, o Severino e vou voltar pra minha terra, uma música que eu falo do Pai Reú. Sabe topas de São Paulo, essas duas músicas, a rádio em Minas Gerais e São Paulo. Aí eu não conheço ninguém pra lá, nunca fui nem São Paulo, nunca atravessei, sabe que eu tenho a minha música? Eu não conheço. Pode ser uma ideia de que eu tô com a sua música aqui? Ela tá saindo na internet, porque aqui é a internet. Eu tô com tudo, é que eu fizesse que eu me lembro, ela fica mais fruto, ela vai virar. Vai pra internet, amanhã já tá na internet. Eu achei uma raça! Olha aqui a lixa, peixe um anado, viu? Olha esse cagão lá, porra de bom anado. Olha, ele tá 11 horas e 37 minutos, rapaz. Olha, como você vê, tu faz uma menina de presente, você faz com ela? É, quer passar? Para o outro, deixa o povo ser pra dar na vida.